Pra cima, galera! Vamos lá? Avante nos estudos! Pessoal, sou o professor Vitor Roberto, enfermeiro, mestre em Ciências da Saúde, e vou estar começando aqui com vocês a trabalhar o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 564 de 2017. Pessoal, você quer uma questão certa na hora da sua prova? Código de Ética, tá? Seja prova de técnico, prova de enfermeiro, Código de Ética tem questão certa na prova. E a gente considera, né? A gente sabe que o Código de Ética foi reformulado em 2017. Nós estamos em 2020, nós sabemos que isso é considerado recente, né? Então, nós temos que estar atentos às informações do nosso Código de Ética, porque as bancas vão cobrar, tá? As bancas têm pegado o nosso Código de Ética e, né, debruçado sobre ele pra colocar nas suas provas. Tá ok? Vamos lá? Vamos começar, então? Antes da gente falar de direitos, deveres, proibições, penalidades, nós vamos fazer uma pequena introdução que tem no nosso Código de Ética e que já foi motivo de questão. Então, às vezes, a gente deixa passar aquele preâmbulo, aquela introdução da lei, do Código, e acaba que as bancas sabem disso e a banca cobra, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena introdução, porque o Código de Ética, ele fala um pouco das atribuições da enfermagem, do que é a enfermagem, quais são as leis que ele levou em consideração para atualizar o nosso Código de Ética. Isso, por já ter cobrado em prova, eu gosto de fazer uma pequena introdução pra vocês, ok? Então, vamos lá? Avante! Olha só! Resolução 564 de 2017. Então, quais foram as leis que foram levadas em consideração pra construção desse Código de Ética? Ó, pra construir o Código de Ética, que é a Resolução 564 de 2017, né? O Conselho Federal de Enfermagem, ele levou em consideração, primeiro, Lei 5.905. O que diz a Lei 5.905? A Lei 5.905 de 73 é a lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem. Ou seja, ele fala, opa, pra eu, né, criar a Resolução de Enfermagem, eu tenho que levar em consideração o que tá escrito lá na lei que regulamenta o COFEM e o COREM. Considerando o Código de Deontologia de Enfermagem vigente na época, ou seja, em 2017 estava vigente o Código de Ética de 2007. Então, considerando esse Código de Ética que está vigente, né? Eu também vou utilizá-lo para atualizar, certo? Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Promulgado na Assembleia Geral das Nações Unidas e adotada pela Convenção de Genebra, cujos postulados estão contidos no Código de Ética do Conselho Internacional de Enfermeiras. Então, olha só, ele levou em consideração o Código de Ética do Conselho Internacional de Enfermeiros, certo? Que tem, né, que adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos na Convenção de Genebra. Então, ele pode colocar lá na sua prova, né, que para a criação do Código de Ética de Enfermagem, levou-se em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos ocorrida na Convenção de Genebra. Aí você vai falar assim, nossa, e agora? Enrolou tudo. Falando em Direitos Humanos, Convenção de Genebra, no Código de Ética, isso é falso. Ele está querendo me pegar. E aí, você vai fazer assim, nananina, não, você não me pega. Eu sei que isso daqui foi considerado para escrever o Código de Ética. Então, cuidado. É desse jeito que ele vai perguntar lá na sua prova. Ele vai perguntar lá, né, que para a execução, elaboração do Código de Ética, levou-se em consideração, né, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada na Convenção de Genebra. Ele não vai ser seu amigo e falar que é o Código de Ética Internacional dos Enfermeiros. Ele não vai ser seu amigo e falar isso. Ele vai falar que a Declaração dos Direitos Universais ocorrida na Convenção de Genebra. Agora, você, aluno no Alphacom, vai falar, opa, alternativa correta, certo? Vamos lá, avante aqui. Considerando a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, ou seja, né, ele leva em consideração a Declaração de Bioética e Direitos Humanos na construção do Código de Ética. Considerando o Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem de 76, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem reformulado em 2000 e 2007, as normas nacionais de pesquisa revisada pela Resolução 466 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde e as normas internacionais sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Vitor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele levou em consideração todos os códigos de éticas anteriores e ainda mais, a Resolução do Conselho de Saúde que fala sobre as normas de pesquisa envolvendo os seres humanos. E a gente vai ver que ele leva isso em consideração quando ele fala lá, por exemplo, que é proibido a gente fazer pesquisas, né, envolvendo ser humano sem o consentimento, né, ou não obedecendo as normas. Então, a gente, ele leva em consideração, sim, né, a questão das normas sobre pesquisas envolvendo seres humanos para a construção do Código de Ética. Considerando a primeira Conferência Nacional de Ética na Enfermagem, ocorrida de 7 a 9 de junho de 2017, realizado pelo Conselho Federal de Enfermagem e coordenada pela Comissão Nacional de Reformulação do Código de Ética e instituído pela portaria COFEM 131 de 2016. Então, olha só, ele leva em consideração a primeira Conferência Nacional de Ética na Enfermagem. É aqui nessa conferência que surgem ainda mais argumentos, ainda mais postulações para a reformulação do Código de Ética. Considerando a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, professor do céu, não me fala que ele vai falar lá na prova que a Lei Maria da Penha foi utilizada para a construção do Conselho de Ética. Pois vai, ser humano. Ele vai falar lá na prova que a Lei Maria da Penha foi utilizada para o Código de Ética. E aí, você que é aluno da Alphacom, você vai falar, opa, trem mais fácil do mundo, devia ter caído isso mesmo, é isso que você vai pensar, você vai rir na hora que vê isso. Agora, aquele aluno que não é Alphacom, aquele aluno que não estudou, amigo, esse daí vai ficar desesperado, ele vai falar o que a Lei da Maria da Penha tem a ver com o Código de Ética de Enfermagem. E aí, você quer piorar? Ele ainda vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Ele vai colocar lá na sua prova. Para a criação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, levou-se em consideração, exceto, vai botar assim na sua prova, letra A, Lei Maria da Penha, letra B, Estatuto da Criança e do Adolescente, letra C, Estatuto do Idoso, e letra D, Estatuto do Desarmamento. Ele vai colocar de jeito. Aí, vai ter neguinho coçando a cabeça, vai ter gente ficando doido, vai ter gente falando, meu Deus do céu, eu nem sabia que isso aqui estava dentro do Código de Ética agora. Pois é, então fique atento, porque é assim que ele pode cobrar de você, tá bom? Então, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, também foram utilizados, o que está lá escrito nessas leis para compor o nosso Código de Ética. Olha aí, diretor, na tela. Então, considerando a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 10.741, que você vai estudar comigo, na Disciplina de Saúde do Idoso, do Estatuto do Idoso, e ainda, considerando a lei sobre as pessoas portadoras de transtornos mentais para os modelos assistencial e saúde mental. Então, tudo isso foi utilizado para a construção do Código de Ética, tá? Lógico, o Código de Ética também teria que se basear na lei, na Carta Magna da Saúde, que é a Lei 8080, né? Que é a lei da criação do SUS. Na verdade, o SUS, ele é criado na Constituição Federal, né? Lá em 88, quando ele já fala que a saúde é um direito de todos, né? É no capítulo da saúde, do artigo, né? 194 ou 200. Então, considerando a Lei 8080, considerando sugestões apresentadas na Assembleia Extraordinária dos presidentes de conselhos regionais de enfermagem ocorrida em Brasília em julho de 2017, e considerando a deliberação do plenário do Conselho Federal de Enfermagem. eles resolvem aprovar o novo Código de Ética Profissional dos profissionais, novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o anexo dessa resolução. Então, pessoal, ele vai levar em consideração tudo isso que nós vimos, tá? Ele vai levar em consideração a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que fala sobre o cuidado dos pacientes com transtornos mentais, ele vai levar em consideração a Lei 8080, ele vai levar em consideração a primeira Conferência de Ética e Enfermagem, ele vai levar em consideração o Código Internacional das Enfermeiras, que é onde fala sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, tudo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar tudo isso e vai construir, e vai criar o Código de Ética de Enfermagem, né? Que é apresentado na Resolução 564-2017, ok? Este código aplica-se aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetriz e parteira. Ou seja, esse Código de Ética, ele se aplica à equipe de enfermagem, tá? Então, esse código se aplica à equipe de enfermagem, que está descrita lá na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que você já estudou comigo, Código Lei 7.498 de 86 e Decreto 94.406 de 87, certo? Então, o Código de Ética vale só para o enfermeiro? Não. Só para o técnico? Não. Só para o auxiliar? Não. Vale para todo mundo. Por isso que ele pode ser cobrado nas provas, tanto de nível médio quanto de nível superior. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, todo caso omisso relacionado à resolução, ela vai ser, então, debatida no Conselho Federal de Enfermagem, também conhecido como COFEM. Bom, este código pode ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem por proposta de dois terços dos conselheiros efetivos do Conselho Federal ou, ou, cuidado, é ou, mediante propostas dois terços dos conselhos regionais. Então, quais são as duas formas de se alterar o Código de Ética? Por uma proposta de dois terços dos conselheiros efetivos do COFEM ou, mediante propostas de dois terços dos conselhos regionais, tá? Então, o Código de Ética, ele pode ser modificado, pode ser modificado, modificado por duas formas, ou dois terços dos membros do COFEM ou dois terços, né, de propostas de dois terços dos corentes, ok? A alteração referida deve ser procedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos conselhos regionais, sob a coordenação geral do Conselho Federal, em formato de conferência nacional, precedida de conferência regional. Ou seja, não é o COFEM chegar lá e falar assim, ah, dois terços dos nossos conselheiros quer mudar o Código de Enfermagem, vamos mudar, agora tá valendo esse. Não, não é assim. Tem que ter um debate, tem que ter uma construção. Eu começo a pensar numa mudança, eu começo a pensar numa atualização, como? Através, né, de dois terços dos membros do Conselho Federal ou dois terços dos conselhos regionais. Então, ah, eles apresentam uma proposta. Aquela proposta vai ser discutida, certo? Sim. Então, ele colocou que a resolução, né, ela entra em vigor em 120 dias. Então, isso já passou, nós já estamos em 2020. Aí, antes dele falar dos direitos, dos deveres, das proibições, penalidades, aplicações de penalidades, ele traz um preâmbulo. Traz um pequeno texto lá pra gente. E o que que ele fala nesse texto que já foi cobrado em questão de prova? Ele fala que a enfermagem é uma ciência, é uma prática social e é uma arte. Apesar de eu, o Vitor, não gostar muito dessa palavra arte, né? Mas ele fala que a enfermagem é uma ciência, que é uma prática social e é uma arte. E que tem como responsabilidade. São responsabilidades da enfermagem de acordo com o Código de Ética. Primeiro, promover a restauração da saúde. Prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporcionar cuidados à pessoa, à família e à coletividade. Organizar suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Ou seja, ele vai falar que a enfermagem possui autonomia. Atenção pra essa palavra. A enfermagem possui autonomia. Tem direito à remuneração justa e à condição adequada de trabalho, que possibilitem o cuidado profissional seguro e livre de danos. Então, ele fala... A enfermagem é uma ciência, uma prática social e uma arte que tem como responsabilidade promover e restaurar a saúde, prever agravos de doença e alívio do sofrimento, proporcionar cuidados à pessoa, à família e à coletividade. Então, cuidar na hora de sua prova. Ele fala que, de acordo com o Código de Ética, a responsabilidade da enfermagem é apenas proporcionar cuidados à pessoa. Então, a gente não pode esquecer, se ele colocar apenas a pessoa, está errado. Tem a família e a coletividade. Organizar suas ações e intervenções de modo autônomo. Tem direito à remuneração justa e condições adequadas de trabalho. princípios fundamentais da enfermagem, de acordo com a Resolução 564. A enfermagem é comprometida com a produção, gestão do cuidado, prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Então, pessoal, a enfermagem, ela é produção e gestão de cuidado. Atenção, tá? Então, produção e gestão do cuidado. O profissional de enfermagem atua com autonomia, a palavrinha que eu falei pra vocês, e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico, científico e teórico e filosófico. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade. Lembra lá da integralidade, um dos princípios do SUS? De acordo com os princípios da ética e da bioética, né? Ah, e lembrar lá dos princípios da ética e bioética, né? A não-maleficiência, a beneficência, a justiça, então, né? E a igualdade, então, princípios da ética e bioética. A enfermagem participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas que garantam a universalidade do acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Ou seja, a enfermagem participa como membro integrante para a consolidação, para atingir as metas e objetivos do SUS. São, então, princípios fundamentais os cuidados de enfermagem, que são assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. Então, cuidados de enfermagem, cuidados de enfermagem estão relacionados a assistir o paciente, a gerenciar o cuidado, a ensinar o cuidado, a educar o paciente e também a pesquisa, certo? Isso está lá nos princípios fundamentais da resolução. Assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar estão relacionados aos cuidados de enfermagem. Então, pessoal, a nossa resolução 564 de 2017, ela é dividida em cinco capítulos, tá? Capítulo 1 dos direitos, que vai do artigo 1º ao artigo 23. Capítulo 2º dos deveres, que vai do artigo 24 ao artigo 60. Capítulo 3º, ou capítulo 3, né? O correto capítulo 3. Proibições, artigo 61 ao artigo 102. Capítulo 4, infrações e penalidades do capítulo... do artigo 103 ao artigo 113. E a aplicação das penalidades, artigo 114 ao artigo 119. Então, assim está distribuído o nosso código de ética, que nós vamos ver especificamente cada capítulo nas nossas aulas, ok? Então, não saia daí. Fique aí que nós agora vamos estudar especificamente cada capítulo. Direitos, deveres, proibições, penalidades e aplicações das penalidades. Te espero no próximo bloco. Voltamos já já.